E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora a reta final mesmo das eleições. Eu estou aqui com o Cláudio Couto, que é cientista político do FGV e a ESP, e o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa noite aos dois, Cláudio. Boa noite, Denise. Bom, primeira avaliação geral da situação de São Paulo, esse empate técnico que vai mudando a posição, um sobe, outro no bairro. A gente vê que nas últimas pesquisas aparece que há uma tendência de queda de Nunes. E ontem nós tivemos o último debate, começando aqui pelo Cláudio Couto. Qual a sua avaliação em relação ao que podemos esperar para domingo, o resultado das urnas? Olha, como você bem colocou, a gente tem um empate técnico, mas há alguns movimentos acontecendo aí quando a gente observa a evolução dos três candidatos que estão à frente da pesquisa nos últimos tempos. Muito claramente, a gente tem o Boulos numa situação relativamente estacionária, com um pequeno aclive no período mais recente, mas muito pequeno e depende muito da pesquisa, porque a cada pesquisa a gente tem um resultado diferente, de institutos diferentes, e isso evidentemente deixa margem para alguma dúvida, inclusive na ordem dos candidatos. E a gente vê, mas isso tem aparecido mais frequentemente, uma relativa queda do Nunes e uma subida do Marçal. Então, como esses dois candidatos, eles compartilham um eleitorado que em boa parte é comum, o que pode acontecer é haver um cruzamento, o Marçal ultrapassar o Nunes. Se isso acontecer, a gente vai ter uma situação curiosa em que aquele candidato, que desde que os nomes foram colocados de maneira mais pública, liderou as pesquisas, que é o caso do Ricardo Nunes, o prefeito atual, e a gente sabe que o prefeito atual sempre tem uma certa vantagem, pode correr o risco de não ir para o segundo turno. E aí a gente vai ter uma situação curiosa em que há um risco, ele que foi apoiado pelo Bolsonaro oficialmente, e o Marçal que tem sido apoiado por bolsonaristas, de modo geral, da gente ter um bolsonarista derrotando outro bolsonarista. Perfeito. Prando, concorda com essa avaliação e mais do que isso? Nesse contexto, como é que ficaria a questão da rejeição? Não, eu concordo, concordo com o Cláudio, e acrescento um aspecto que fica muito claro, né? Bolsonaro não é dono dos votos dos bolsonaristas, né? Bolsonaro foi pouco presente em São Paulo, Lula também, ambos grandes padrinhos foram pouco presentes. Mas Lula participou mais, inclusive em vídeo. Sim, participou mais, Bolsonaro não. Agora, a rejeição de Pablo Marçal, por exemplo, é uma rejeição muito alta e está chegando, salvo o melhor juiz, em 59% no segmento do eleitorado feminino. Então, assim, é muito difícil, num segundo turno, vencer uma rejeição deste tipo. Mas eu conversava com o Cláudio nos bastidores. Em tempos normais, ultimamente, a gente tem tido algumas coisas disruptivas e a gente sabe que uma sociedade em rede hiperconectada tem troca de informação até o último momento. E aí, essa questão dos institutos não é só metodologia. Eu acho que tem coisa muito mais represada que aquela metodologia, a ciência não consegue, às vezes, captar com a precisão que uma sociedade que até o último minuto decide o voto, consegue colocar para a gente. São nichos de comportamento que podem impulsionar mais um ou outro candidato. Agora, o que a gente percebe, já nas últimas eleições, que boa parte do eleitorado começa a ter idolatria por determinados candidatos, e principalmente aqueles que apresentam um radicalismo maior de posturas, e a gente viu isso muito em todos os debates durante essa campanha, e uma direita mais forte. Se falava muito de São Paulo, dessa centro-esquerda. Isso ainda pode pesar nessas eleições? São Paulo já elegeu prefeito de direita também. Sim, São Paulo tem uma certa alternância. Embora a gente tenha mais tempo de São Paulo sendo governada pelo centro e pela direita, nós tivemos três prefeitos de esquerda ao longo da história. Então, não é uma cidade que, digamos, está de um único lado do espectro político ideológico. E mesmo essa configuração que a gente tem agora, um candato à esquerda, um candato na extrema direita, e um candato que tenta navegar do centro para a direita, mostra que você tem uma divisão também no eleitorado. E mesmo a quarta candidata que aparece ali um pouco acima dos 10%, que é a Tabo Tamaral, também cavando nesse eleitorado de centro. Então, é uma sociedade que está muito dividida do ponto de vista eleitoral. Agora, a gente tem hoje uma direita que eu diria, ela é diferente daquela direita tradicional, por exemplo, do malufismo, do janismo, porque ela está muito mais radicalizada, e ela responde, e daí você falou a questão da idolatria dos candidatos, ela responde muito mais a estímulos, que são estímulos do campo afetivo, emocional, e muito menos ela responde a questões relacionadas a propostas concretas. Então, esse lado mais irracional da escolha, é isso que leva a esse grau, não só de radicalidade, mas também a decisões que muitas vezes não são sequer captadas pelas pesquisas, porque não são coisas que as pessoas racionalmente, muitas vezes, revelam. É emocional, é amor e ódio também, idolatria e muita raiva do outro. Eu queria colocar nesse contexto, a situação, por exemplo, do Rio de Janeiro. Lá, Bolsonaro se expôs muito mais, só que a gente vê o Eduardo Paes muito à frente do Ramagem, aí seria uma questão de gestão mesmo. Então, o peso do bolsonarismo lá está sendo menor, pelo menos por enquanto. Menor por enquanto, e acrescento que o Eduardo Paes tem um grupo de centro, um conjunto de partidos mais centro, que ele captou todo mundo e está com ele. Então, o Ramagem, na verdade, lá não tem o que aqui Ricardo Nunes e Pablo Marçal têm. Lá ele é o candidato sozinho que representa um espectro político, ao passo que este centro, do centro à direita, até pessoas de centro-esquerda, estão mais ligados ali a uma figura que é do atual prefeito. Se me permite uma questão do Couto aqui, sobre essa coisa do sentimento. E é um elemento novo também, as redes sociais e os algoritmos impulsionam esses sentimentos. Raiva, ódio, angústia. E o Pablo Marçal, por exemplo, sabe lidar com isso muito bem. E aí, inclusive, um dia troquei ideia com um outro programa, eu disse e ele concordou, enfim, mas pode discordar aqui agora também. Vamos ver. Que é o seguinte, o Bolsonaro, ele era um ator bem colocado, mas ele não fazia o roteiro. O Pablo Marçal consegue ser o roteirista e o ator. Veja a mudança de postura no debate de ontem. Como houve uma diferença dos últimos debates, você sabe bem, porque você mediu um deles, né? Exatamente. Ele tentou manter essa postura certa, agora em determinado momento, quando Goulos conseguiu tirá-lo do sério. Tirou. Ele voltou a ser o Pablo Marçal, então ele mostrou aquela primeira versão, que é a versão original. Na verdade, nós sabemos disso, que ele não é aquele mocinho bem comportado, mas é o que também conquistou boa parte do eleitorado. Sim, mas eu acho que essa posição dele ontem, porque o político, quando fala, tem três plateias. Os que não concordam com ele de jeito nenhum, os que já estão com ele e os indecisos. É perder tempo, esforço, energia e dinheiro, aqueles que já estão contigo e os que não estarão. Então você tem que falar para esse eleitor que está indeciso. Ontem o Pablo Marçal tentou fazer esse movimento. E aí eu quero comparar de novo, o Bolsonaro nunca fez esse movimento de ao centro. O Bolsonaro sempre manteve um discurso para o seu grupo político e, inclusive, para os mais radicalizados. E aí o Marçal talvez tenha, na próxima, amanhã tem pesquisa, na próxima rodada de pesquisa vai captar, eu acho, que uma subida, não sei se muito intensa, mas uma subida do Pablo Marçal. E aí eu vou concordar com o Cláudio, que eu acho que ele sobe e o Nunes pode estar perdendo alguns pontos importantes num triplice empate, como a gente tem visto. Agora, no segundo turno, com o Marçal tendo tempo de rádio e TV, e essa força de rede social, ele consegue reverter a rejeição que ele tem? Olha, acho muito difícil, porque ele construiu essa rejeição ao mesmo tempo que ele construiu a sua candidatura. Essas coisas são indissociáveis. Essa coisa de, como ele mesmo disse em algum momento, ficar causando nos programas, ficar causando nos debates, é o que o projetou, tornou, inclusive, uma figura de visibilidade nacional. Ultrapassou a questão da eleição só na cidade de São Paulo. Ameaçou o lugar que o Bolsonaro ocupa na liderança dessa extrema-direita nacional. Ameaçou a possibilidade do Tarcísio de Freitas substituir o Bolsonaro, já que ele está inelegível, na eleição de 2026. Então ele causou ali um frisson nesse campo. É, Tarcísio sai perdendo se Nunes não for para o segundo turno. Mas perde muito, porque ele acabou, na verdade, apostando muito pesadamente na candidatura do Nunes, eu creio, inclusive, porque viu o risco de perder o seu espaço para essa figura emergente. Agora, ao mesmo tempo que o Marçal cavou todo esse espaço, o custo disso foi essa brutal rejeição. O Prando chamou aqui a atenção. Entre as mulheres é absurda. A gente está falando de alguma coisa aí como 3 quintos das mulheres que rejeitam fortemente a figura dele. Então, como é que você supera isso no segundo turno? Eu acho muito difícil. O segundo turno, isso já virou até chavão, é uma disputa sobre o menos rejeitado. E o Marçal é muito mais rejeitado que o Bolo, segundo o Datafolha, 15 pontos percentuais a mais. Agora, falando nessa questão de padrinhos políticos, Prando, nós temos uma situação, por exemplo, em Guarulhos, em que houve um erro do PT estratégico, e aí eu acho que com a participação de presidente Lula, na indicação. Nós temos o deputado federal Alencar Santana com 8,4% em uma das pesquisas, enquanto o Eloy Pietá, que era do PT e saiu do PT porque ele não gostou da outra indicação, liderando as pesquisas. E aí, Gute, que era muito bem avaliado, não está conseguindo fazer o sucessor, pelo menos é o diagnóstico que se tem até agora. Não é o primeiro erro do PT neste caso, porque também na última eleição municipal aqui, o candidato do PT saiu muito mal. E é por isso que, inclusive, o Boulos não é do PT, mas tem o apoio do Lula. Então, nem sempre o presidente Lula, nem sempre o PT, aliás, nenhum partido e nenhum desses grandes padrinhos são infalíveis. Só para pensar uma questão, Bolsonaro, na cadeira de presidente da República, em que pese que havia uma pandemia na última eleição municipal, não teve um sucesso tão extraordinário fazendo prefeitos. Teve melhor condição ali no Congresso, com senadores e com deputados. Mas prefeitos, esse ecossistema municipal que interage com o sistema político brasileiro, ele tem essas nuances. Então, o PT me parece que fez uma indicação ruim nesse caso, mas já fez outras e não é infalível. Tem um partido que costuma ter essa característica do hegemonismo, né? Sempre gosta de descer com a bola para brincar e, se tem qualquer coisa, sobe de novo e leva a bola embora, acabando com o jogo. Em termos de país, a gente vê essa disputa de polarização, é mais entre esquerda e direita do que entre apoiados pelo Lula, porque o PT não tem tantos candidatos assim, principalmente nas capitais. E no caso da direita, é o PL, mas pelo que o partido cresceu. Inclusive, gastou todo o dinheiro, Valdemar Costa Neto falou que queimou porque tem candidato demais para financiar a campanha. É isso mesmo? Não, eu acho que você está coberto de razão. É isso mesmo porque se consolidou uma direita e uma direita radical, mesmo extrema-direita no país, e tem um partido, que é o PL. Lá em 2020, que o Prando lembrou, o Bolsonaro apoiou uma série de candidatos, foi um fiasco, mas ele não tinha partido. Ele tentou criar a União pelo Brasil, fracassou, apoiou candidatos espalhados pelo país e praticamente nenhum desses candidatos que ele apoiou tiveram sucesso naquela eleição. Agora, a eleição municipal, é bom lembrar disso, ela é uma eleição que dificilmente se decide por conta do que ocorre no nível nacional. Ou seja, não é olhando para o nível nacional que o eleitor decide no nível local. Não é por causa de um padrinho nacional importante que ele vai votar ali. Não é porque o governo federal vai bem de um partido que ele vai votar no prefeito do mesmo partido. Ele olha para o seu município, para os problemas do município, para aquilo que já foi experimentado ali, que é o que, por exemplo, pode explicar essa situação de Guarulhos com o Eloy Pietá. Agora, no ABC também, o PT tende a não se recuperar muito. Vai ficar onde já está. E é uma situação que é o berço político do partido. Quer dizer, a questão do ABC para o Lula é muito importante. Eu acho que a situação também, como você bem coloca, fica difícil. No fundo, eu creio o seguinte, em alguns partidos, eu acho que o PT precisa de um adjornamento, ele precisa se renovar, ele precisa ter novas lideranças, precisa oxigenar. Eu digo a esquerda ou a direita, partidos de direita também precisam disso. A política mudou, a sociedade mudou e eu acho que os políticos ainda estão olhando de uma maneira muito analógica uma sociedade que está hiperconectada. E aí, no caso de São Paulo, por exemplo, chama a atenção a indicação de vice. Nós temos Marta Suplicy, que se pensava que ia agregar mais votos a bolos, dá a impressão que não conseguiu. E ela, em alguns momentos, ficou contra o PT. Ela tinha mudado de partido, ela retornou, ela estava no governo de Nunes. E aí nós temos Pablo Marçal, que escolheu uma vice, que seria característica, ser das minorias. Ele fala muito que é uma mulher, apesar dele ter essa rejeição, que é negra, que era pobre, que é PM. Então, pega vários nichos do eleitorado. Mas também é uma situação complicada, não agrega votos tanto quanto se imagina. O vice dificilmente agrega votos, sobretudo se é um vice pouco conhecido. Ela pode ter, essa vice do Marçal, todas as características, mas pouca gente sabe quem ela é. Mesmo no caso da Marta, que já foi prefeita de São Paulo, é uma prefeita que foi popular na periferia, mesmo quando o Haddad perdeu para o Dória, na cidade de São Paulo, ela conseguiu ganhar em alguns distritos, o Haddad não chegou a ganhar em nenhum deles. Enfim, a Marta poderia ser esse trunfo para o Boulos. Acho que é em algum grau apenas, muito pouco. Não é isso que decide a eleição. As pessoas olham efetivamente para o candidato, que é o cabeça de chapa. E talvez, em algumas situações, se lembrem de olhar para o vice. Então, não é por aí que a coisa vai se resolver. Agora, ficando aí entre Pablo Marçal, se não tiver nenhuma surpresa da pesquisa amanhã, e Boulos, como é que fica essa questão de se lidar com o radicalismo dos dois? Como é que o eleitor vai se situar? Aquele eleitor mais conservador, que pensa mais na política tradicional. Pode ter um aumento da abstenção, por não se reconhecer em nenhum dos candidatos, ou ele vai optar naquilo que o Couto falou, que é escolher o menos pior na perspectiva que se tem. Você sabe que eu escutei uma coisa de um taxista, eu estava indo para um programa, ele disse o seguinte, professor, o senhor estava falando de política comigo, eu estou com saudade de quando eu tiver um segundo turno, eu escolher esse é bom e esse também é bom. Eu queria escolher entre os melhores. Eu tenho que escolher, nos últimos anos, entre os piores, o menos pior entre os dois que são piores. Então perceba que há, de certa forma, essa descrença, essa impaciência da população com a política. Eu acho que esses radicalismos, eles vão ter que, em um determinado momento ali, serem amainados para caminhar mais para o centro, para tentar pegar esse eleitor. Mas não dá para saber, porque tem gente que é o que é, o DNA político das pessoas se apresenta. Como você bem lembrou ontem no debate, em determinado momento o Marçal se apresentou mais ríspido, mais violento verbalmente. As pessoas são o que são. Agora, quem decide, quem é soberano? O eleitor, o cidadão. E a gente fala dessa questão de paixões, nós já estamos quase encerrando, mas muita gente elogia a posição da tábata, que ela tenta fugir da polarização, ela se preocupa em apresentar propostas, em ter grupos de estudos, mas ela não foi naquele primeiro pelotão, pelo menos não está por enquanto, apesar de estar subindo. É, eu acho que ela vai sair dessa eleição certamente muito maior do que entrou. A gente está falando de uma liderança política muito jovem, quer dizer, para ela, essa eleição, ganhando ou perdendo, eu acho que ela sai ganhando, né? Porque sai realmente maior, se projeta para futuras disputas, pode se apresentar como candidata mesmo à Prefeitura de São Paulo em outros momentos, se se mantiver esse cenário que a gente tem hoje. E acho que ela apelou muito mais para a questão racional das pessoas, né? Ela vem com todas essas propostas e, como eu falei antes já, as pessoas estão muitas vezes decidindo com a emoção e não com a razão, para ela fica um pouco mais difícil. É isso, eu agradeço muito a participação do Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Marquês, e do Cláudio Couto, que é cientista político da FGV e a ESP. Muito obrigada aos dois. Eu que agradeço. Obrigado, Denise. Boa noite. Com vocês. Obrigada.